O último dia de fevereiro é dedicado a conscientização sobre as doenças raras. Elas são enfermidades que exigem um diagnóstico muito preciso. No Brasil, há poucos serviços dedicados ao tratamento. Um deles fica no Hospital de Base de Rio Preto. Aos 36 anos, Daniela recebeu o diagnóstico de displasia ectodérmica anidrótica. Uma doença rara com manifestações clínicas, principalmente nos cabelos, dentes e na pele. Os sinais apareceram na infância. A infância foi um desafio, né? Eu vivenciei de maneira muito intensa por conta dos sinais e sintomas. Eu sabia que era diferente, eu era tratada diferente também. Horas com muito carinho, horas com estranheza, porque as outras crianças, elas viam que tinham algo estranho. Mas eu recebi muito carinho das pessoas que sabiam que tinha algo de errado. Daniela enfrentou muitos desafios até o diagnóstico, que foi tardio. Vivenciou preconceito até chegar ao serviço de doenças raras do Hospital de Base. O serviço de doenças raras, que é vinculado ao Ministério da Saúde, é um dos 18 serviços de referência do Brasil. Mas existem outros inúmeros grupos que não são vinculados diretamente ao Ministério da Saúde, mas que trabalham em prol desses pacientes. É um pequeno número da população que tem essas doenças raras. E elas precisam ter um olhar, ter um cuidado, né? Ter um cuidado específico. O meu é nível de pele, dentição. Eu tenho que sempre estar vindo. Eu venho nas consultas periodicamente, como me são pedidas. Doença rara é aquela que afeta até 65 pessoas em um grupo de 100 mil habitantes. A estimativa é de que existam até 8 mil tipos diferentes de doenças raras. Ter uma doença rara não significa ter uma doença de difícil diagnóstico. Muitas vezes a dificuldade está em acesso a certas interpretações de consulta, de exame físico, de exames complementares. Então, o mais importante é um acompanhamento sério por uma equipe que consiga enxergar o paciente como um todo. Para que o diagnóstico seja o mais precoce e o tratamento e o acompanhamento mais efetivos possível. Daniela é apaixonada pela vida e mesmo com algumas adaptações, ela cuida da saúde mental e social. Para ela não há motivo de não aproveitar momentos especiais da vida. Eu não me limito. Eu quero ir em algum lugar. Eu vou e eu brilho do meu jeito. Lá com 3 anos de idade eu fui sentenciada, junto com uma outra bebê, que eu não passaria daquela noite. E eu estou aqui há 37 anos hoje para provar que ser rara é ser forte. E o que não me matou me fortaleceu. Superação sempre.